A gente queria ter aqui cerveja, um uísque, um vinho e tal, mas não é a hora ainda, qualquer dia a gente vai conseguir chegar nesse... Olha, meu copo aqui não tá preto, eu não vou dizer o que que tem, né? Eu nem vi colocar pra mim alguma coisa aqui, eu não vi ainda. Pessoal, seguinte, eu tô assim ó, a verdade é que eu tô até... É difícil a gente, depois de bastante tempo, ficar nervoso, mas eu tô meio atucanado, porque esse projeto do podcast é algo que a gente já queria há muito tempo. E eu poder ter oportunidade aqui de trocar uma ideia com o Henrique, eu rapidamente já vou explicar pra vocês quem é esse cara, por que ele tá aqui. E poder trocar uma ideia com ele realmente me deixa bem feliz, bem contente por ele ter aceito, por ter vindo aqui conversar com a gente. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu explicar rapidamente algumas coisas pra vocês, bem interessantes. A ideia desse podcast aqui é uma conversa, é um bate-papo. Então eu já conversei com o Henrique e falei pra ele, cara, eu não vou te entrevistar, a ideia não é te entrevistar. A ideia é a gente conversar, até porque a gente vai falar de educação física, que é o que eu entendo, é o que eu gosto, é a minha profissão. Ele vai falar da psicologia, da área dele de atuação. E o que a gente tem que fazer aqui é concordar, discordar um com o outro e tal. E essa é a ideia do podcast, a gente trocar uma ideia e vocês depois vão fazendo as perguntas, vão conversando conosco e a gente vai desenvolvendo esse bate-papo. Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu preciso rapidamente falar pra vocês o porquê do tema. Educação física, será que vale a pena ou não? Por que a gente resolveu chamar esse tema aqui pra conversar com eu e o Henrique, conversar com vocês? Porque é óbvio que dentro da história de cada um, dentro da minha história, dentro da história da Bepro, a educação física é o nosso carro-chefe. As pessoas, os alunos, os profissionais que vêm até nós são da educação física e da fisioterapia. Porém, a educação física é a área minha de atuação, que comecei a Bepro. E é óbvio que dentro desse tempo todo, a Bepro tem quase 13 anos, óbvio que várias dores, várias situações que eu já passei e a gente convive com profissionais que passam esses mesmos problemas, essas mesmas situações diárias de decisão, se vai entrar na educação física quando ela passou no vestibular ou vai começar o vestibular, enfim. E essas questões a gente quer conversar aqui. Então, por isso que é um tema bem legal, bem interessante pra gente conversar. E quem sabe, eu acho que esse é um dos motivos, a gente vai falar de pais, vai falar de filhos, vai falar de decisões. E quem sabe mostrar lá pro pai, depois que tá falando pro filho ou pra filha, que, pô, educação física, né? Então, mostra pra ele lá depois, vai ser bacana. Eu, antes de terminar esse podcast, eu já sei que isso vai acontecer. E depois, se quiser, chama pra estar junto, a gente vai trocar uma ideia interessante sobre isso. E eu, a minha relação com o Henrique, depois ele vai se apresentar, a minha relação com o Henrique é uma relação, não é de muito tempo, uns dois anos e meio, três anos, mais ou menos, aonde eu comecei a fazer jiu-jitsu. O Henrique é um faixa preta de jiu-jitsu. É um cara que, olha ele com essa carinha assim, sorriso, cara. Ele tem uma... A situação é diferente lá dentro e eu acabei aprendendo muita coisa. Principalmente, me colocar... Porque na minha profissão, daqui a pouco, AB Pro, eu já tenho uma posição legal no mercado, já tenho um nome já, né? Já sendo um pouquinho mais reconhecido. E quando tu chega lá, tu é o faixa branca, tu é o Zé Ninguém, tu é o cara que não sabe nada. E tu tem que aprender com os caras que são bem mais novos que tu, que daqui a pouco tem outra situação de vida e tu tem que te colocar lá embaixo. E aí, lá embaixo, no sentido de... Tu é o iniciante, tu é o beginner, né? Então, e isso é legal, como crescimento pessoal, como desenvolvimento humano e tal, é bacana. E é por isso que o Henrique tá aqui, porque além de conhecer o trabalho dele, de seguir ele nas redes sociais, também tô lá, sigo ele, as coisas que ele me ensina no tatame. Então, Henrique, te apresenta aí, a gente vai começar essa ideia bacana. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui, principalmente sendo um psicólogo, para falar se vale a pena ou não educação física. Eu acho que é um tema forte pra gente discutir aqui. Eu acho que não é à toa que vocês já chamaram um psicólogo pra isso, né? É por aí. Então, eu tô trabalhando nesse mundo da psicologia como profissional já há 10 anos. Então, dentro da minha carreira, a questão vocacional, pra que lado eu vou direcionar a minha vida, é um tema diário, dentro do consultório. Assim, transição de carreira, ou, por exemplo, cheguei num estágio da minha carreira e agora? Então, dentro desse olhar da profissão, existem vários momentos da vida onde a pessoa vai se questionar se vale a pena. E na educação física, acredito que, tanto no começo, como no decorrer da profissão, essa dúvida vai aparecer. Então, a gente pode pensar assim, pô, vale a pena educação física? Parece que a gente tá falando pro cara que vai lá começar. Mas eu tenho certeza que vários profissionais, com tempo de carreira, se fazem essa mesma pergunta. Eu me fiz essa pergunta, em um determinado momento da minha vida, e larguei a educação física por três meses. Eu parei, por vários motivos pessoais, mas eu tive um momento de... Ah, será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que trabalhar com outra coisa? Tentei, mas não deu certo. Eu vi, não, a minha vocação, o que eu quero é a educação física. E eu voltei, né? Segui meu rumo. Isso aconteceu. Então, acredito que aconteça com todo mundo, com os processos, né? Claro, e assim, esse olhar de vocação, claro, é quase poético, né? Ah, é a minha vocação. Mas me diz uma coisa, se a gente fosse pensar uns critérios bem simples, nesse momento onde tu te questionou, quais seriam? Ó, o psicólogo me fazendo pergunta já. Começou, é isso que é bom. Cara, isso realmente começou no início, porque algumas pessoas conhecem essa história, mas eu fiz informática, né? O meu primeiro vestibular foi pra informática e passei no vestibular e fiz dois anos de informática. Mas sempre com o esporte, aquele negócio da educação física muito forte. Porém, eu sabia que informática, pô, até hoje a gente sabe, informática parece uma coisa meio de velho, né? Assim, informática, né? Mas a gente fala de software, fala de programação e eu entrei nessa. Mas chegou um determinado momento dois anos depois que eu vi, não, não é essa a minha... Eu já trabalhava, já era funcionário da CRT, da Companhia Rio Grande de Telecomunicações, que nem existe mais. Fui funcionário, fui estagiário, funcionário, ganhava bem, mas não era aquilo. E eu vou pra educação física, mas com medo. O que que vão falar? Como vai ser? Então eu ouvi muitas coisas que a gente vai falando aqui. E depois que eu entrei, meio que escondido, até eu tava falando pro Henrique sobre isso, né? Eu entrei, fui, cursei, em vários pontos quando tu via, pô, mas eu tô trabalhando aqui ganhando X por hora, será que é isso? Pô, até quando eu vou ganhar? Aí personal é, pô, vou ser personal, aí tu começa. E vem uma pergunta que a gente sempre fala, vou ser personal até quando? Até quando que eu vou dar aula das 6 da manhã às 11 da noite, sei lá? Até quando? E isso começou a, será que é isso? Será que é isso? Será que estão vários momentos da minha vida profissional, eu parei pra pensar, até que um dia as coisas começaram a se, parece que foram se organizando, e eu, pô, bacana, eu acho que agora esse é o meu caminho. E pros meus pais, por exemplo, demorou muito tempo. Pra eles, não é que isso daí dá certo, pode dar certo. Então eu tô vendo aqui que essas questões aqui que a gente pensou em discutir, né? Tu vivenciou, vivencia talvez toda essa situação. Sem dúvida. Hoje, claro, que com uma experiência, uma tranquilidade maior, mas as dúvidas, quando alguém vem falar comigo, por exemplo, sobre a profissão do profissional de educação física, né? Eu sempre falo, tem seus problemas, suas dificuldades, mas dá certo, tem que gostar daquela coisa, amar, o que faz, aí a gente pode entrar e discutir isso bastante. Sabe o que me perguntam muito é, psicologia dá dinheiro? Eu falo, olha só, senta aqui. Quem dá dinheiro é mãe e pai, não é verdade? O resto somos nós que temos que nos movimentar dentro disso. Então, acho que quando se fala, vale a pena educação física, que olhar, como que tu vai responder essa pergunta? Como que se responde esse tipo de pergunta? Bom, se a gente pensar assim, bom, qual o estereótipo de quem se forma dentro do universo da educação física? Bom, eu aqui vou chutar algumas coisas. Ser professor de escola, que acredito que a grande maioria esteja nesse universo, academias e personal. Acho que dentro, acho que mais clichê. Existem aqueles sonhos, né? O sonho de ser preparador físico de um time de futebol. Isso daí é um sonho que vários, inclusive eu tive também, em determinados pontos, esse sonho, mas a maioria é assim. É trabalhar academia, é personal, mais ou menos assim. Essa é o que a maioria dá. Quer, né? E se a gente olhar por esse viés, vale a pena? Eu penso o seguinte, no início, lá no início da carreira, quando começa, tu vai tomar uma decisão de fazer educação física, não está muito claro ainda, né? Não é muito claro o que tu quer, porque tu não conhece o mercado. Hoje, quando a gente recebe estagiários e pessoas querem trabalhar conosco, existe uma... Depois a gente pode falar de gerações, cada geração tem a sua forma de pensar e falar sobre o propósito de cada um, enfim. Mas eu vejo que o medo, principalmente, o medo de tu começar alguma coisa e não ser aquilo que tu quer e tu perder tempo. Tu perder tempo com aquilo lá. Esse é um problema. E quando tu vê que tem várias áreas... Tu pode trabalhar num clube de futebol, estagiário, tu pode trabalhar numa academia, depois tu vai ser perso, tu pode ir pra uma escola, tu pode empreender, né? Que sempre foi o meu foco. Então, isso te abre um caminho. Mas o grande problema é que tu não sabe, no início, o que é que tu quer. Tu não sabe o que é que tu quer. Tu vai vendo durante. Tu vai vendo o que é que vai te aparecendo. Vai aparecendo. E ali, pô, isso é bacana. Aí tu segue, não é. Tu volta e tal. Então, durante esse processo todo, eu acho que tem vários momentos, né? E a gente não sabe. Isso não sabe. Depois de um tempo, óbvio, que tu vai te familiarizando, vai entendendo que aquilo ali tem mais o teu perfil. Tu gosta de atender pessoas. Tu não te importa acordar cedo e dar aula, chegar lá, motivadão pra dar aula. Ou tu já é mais na tua. Ou tu prefere trabalhar sozinho ou com equipe. Aí depois, com o tempo, tu vai vendo o que é. E tem uma movimentação, né? O medo de fazer algo. Ou seja, eu nem fiz aquilo e já estou com medo de não ser. Eu nem me experimento nesse universo. Mas isso é natural. Mas isso é natural. Isso é natural. É natural. Só que esse movimento do medo, ele te impede da ação. Não é verdade? Pô, cara, tu nem executou e tu já está com medo e aí tu não executa pela insegurança. E aí tu fica estagnado. Por exemplo, eu, dentro da minha movimentação, né? Hoje eu trabalho muito com crianças e adolescentes. Chega alguns momentos do meu fazer profissional que eu falo, cara, eu amava isso, mas hoje não faz mais sentido. Antes eu trabalhava com crianças, assim, uma questão corporal. Eu chegava a levar três camisas para o consultório para trocar, porque eu suava. Perninha de índio, tinta, né? Era um círculo lá dentro. Aquilo era fantástico para mim, mas chegou uma hora que não fez mais sentido. Então, mas em algum momento eu acreditei que naquele momento aquilo seria bom. E por eu me movimentar em ação, né? Por eu fazer, não me bloquear naquele medo, isso deu espaço para surgirem outras oportunidades. O que eu vejo muito nas pessoas é a insegurança. Ah, eu não vou dar o meu primeiro passo porque isso, 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 isso vai acontecer. E as pessoas precisam entender que para nós chegarmos a um grande objetivo, a gente precisa ter um pequeno objetivo primeiro, né? Eu preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, acaba sendo o simples. Mas a gente tem que entender, assim, no simples, a gente faz o melhor para poder evoluir. Agora, se a gente fala, não, isso é muito simples, é pouco, eu não vou crescer e fico estagnado, aí a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu acho que isso é uma questão de, é maturidade, né? Eu acho que o tempo também vai tomando suas decisões conforme outras experiências que tu vai vivendo. E, mas vamos pensar lá naquele, no menino, lá na menina, vamos dizer, 17 anos, 18 anos sem tomar a decisão de um vestibular. E aí tem que escolher a profissão, né? Teoricamente, tu tá escolhendo a profissão por causa da vida. Sim. Porque tu vai ser quando crescer, sabe? É uma parada meio, é complicado tu pensar isso hoje, né? Mas é assim, então tu vai tomar uma decisão. E naquele momento, quem sabe o primeiro passo é, não, eu vou fazer a educação física, vou cursar, vou tentar fazer o vestibular. Depois de mais velho, quem sabe foi pra outra profissão e tomar uma decisão dessas de mudança, eu acho que também tem um cenário aí que tem que ser bem, bem, a gente tem que conseguir enxergar esse cenário, que é já outras responsabilidades, já tem conta pra pagar, já tem outros tipos de satisfação pra dar. E existe uma mudança. A minha pergunta é, dentro da tua experiência, pessoas que, as pessoas, a gente sabe da resposta, mas eu quero ouvir uma resposta, quem sabe, até mais técnica. Que é, a pessoa, ela se torna infeliz porque ela queria ser algo que ela teve medo no passado. E o que que isso acarreta pro resto da vida dela? Tu diz, ela projeta ser algo. Ela gostaria de ser algo. E acaba não sendo. E não sendo, porque lá no início ela não tomou essa decisão. Ela foi pra outro caminho, por quê? Porque a família falou, o amigo falou, alguma coisa fez ela não, não. O medo, a insegurança, né? Exatamente. E isso, isso é uma temática muito comum numa faixa etária dos meus clientes de 35 a 40 e poucos anos. Em algum momento da vida eles sonharam em ser algo. Mas, por uma pressão social, e dentro dessa pressão entra a sociedade, propriamente dito, e família. A família tentou enquadrar ele em um modelo socialmente funcional. Sim. Vamos pensar assim, ah, faz medicina. Porque socialmente é bem visto, né? Ah, vai ter dinheiro. E a pessoa se enquadra naquele modelo. Ela passa a vida inteira. Ela tem sucesso. Porque ela é inteligente. Ela consegue articular. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Ela tem sucesso. Ela estrutura uma vida dentro desse modelo que ela se encaixou. Só que chega uma hora da vida que ela atinge todas as expectativas sociais. Ela tem dinheiro. Ela tem uma boa família. Reconhecida. Tá com a vida ganha. Tá com a vida ganha. Boa. E aí, quando ela ganha o selinho de tá com a vida ganha, ela para e fala, não tô. Não tô. Não estou feliz. Não estou feliz. Por quê? Ela se enquadrou dentro de um modelo que não servia para as questões de autenticidade dela. É igual aquele brinque... A minha filha, nove meses, ela tem aquele brinquedinho, que é um quadradinho, um círculo, um triângulo. A gente tem que encaixar. O que a nossa sociedade faz? Ela faz triângulo encaixar no quadrado. Com toda a força. E a gente se encaixa. Se a gente não se encaixa, opa, tem algum problema aí. Então, as pessoas... Isso é um dos grandes motivos de transtornos emocionais. Depressão tá aí por a gente comprar certos estereótipos de ser que não condizem com o que a nossa autenticidade é. Qual o papel dos pais nisso? Nessa analogia que tu fez de pegar, encaixar lá, forçar aquilo lá no início? Já como se fosse pré-estabelecer alguma coisa, né? Cara, os pais, eles querem o melhor pra nós. E o que que eles fazem? Eles olham esse modelo, né? Eles falam, o que que eu quero pro meu filho? Aí ele vai na vitrine social e fala, médico, artista, músico, médico. Ele vai lá naquela vitrine e compra aquele modelo de ser e, numa boa intenção, né? Ele quer te trazer isso. E é difícil pra um pai também não seguir um modelinho social, né? Então, é um desafio pros pais pensarem assim, cara, é um modelo social, funciona, mas será que pro meu filho funciona? Então, assim, eu acho que o primeiro questionamento é isso, é isso. E os pais também, quando é um jovem, o pai vai olhar, mas ele não sabe decidir da vida. Não sabe. E o pior é que o cara não sabe mesmo. Ele não sabe. Né? Ele não sabe mesmo. E, cara, e pensando assim, tu tá falando agora e óbvio que vem na minha cabeça as coisas que aconteceram. Então, eu venho de um modelo familiar, né? Meu pai, mais de 70 anos, minha mãe, próximo de 70 anos também e tal. E, como tu falou, os pais querem o melhor pros filhos. Ponto. Só que eles têm o modelo deles, as coisas que eles vivenciaram, né? A trajetória deles. E dentro da vida deles, deu certo. Deu certo. E é o que eles conhecem. E, no caso do meu pai, principalmente o meu pai, ele me trouxe uma ideia de se fazer, de tentar um concurso público. Essa era a busca constante dele. Tá ganho na vida. Tá ganho na vida. E eu tenho uma coisa muito, cara, eu me lembro do dia. Eu me lembro. Sabe que negócio fica marcado assim, ó? Eu falei, papai, mas não sei. Cara, não sei se é, sabe? Não sei, ele trazia os jornais com os concursos, que todos os concursos, comprava na banca, os editais e tal. E eu olhava e, cara, eu não queria saber daquilo. Aquilo eu não queria saber. E ele me trazia e eu pensava assim, ó. Cara, mas por quê? Porque eu vou ter garantido um salário? E ele me dizia, cara, tu vai ter o IP, né? Um convênio de saúde, tu vai ter garantido. Eu, cara, eu quero pagar mil reais de convênio. Porque se eu tô pagando mil, quem sabe eu tô ganhando muito dinheiro. Então eu tive sempre essa ideia e, ao mesmo tempo, quando eu pensava em educação física, eu pensava, será que eu vou poder pagar mil reais de convênio médico? Eu me perguntava também em determinado momento. Claro, e quando tu vai tomar tua decisão, quando tu pensou em educação física, tu vai recorrer às tuas ferramentas emocionais pra tomada de decisão. E uma das principais ferramentas é a voz do pai, é a voz da mãe. E é pesado, né? É muito pesado. Nossa, a tendência, ser não bem preparada a pessoa, é que essas vozes sociais, essa moral de ser social, domine a situação. Se nós não estivermos preparados pra enfrentar esses conceitos, essa moral, a moral nos leva. E aí a gente se encaixa naquele modelinho, lá do brinquedinho da Aurora. Colocando o triângulo enquadrado. A Aurora é minha filha. Coisa linda, coisa linda. E eu, cara, eu senti, eu tenho certeza que vários profissionais de educação física ou que é estudante de educação física que... Ou quer começar a educação física e já ouviu esse tipo de coisa. É, tu vai ganhar pouco, tu vai ser professor. Tu vai ser professor, já dá aquela... A gente sabe, desvalorização e tal. Só que a profissão da educação física, o profissional da educação física, a gente é um agente da saúde, né? A gente é um agente da saúde onde a gente lida com a saúde física e mental também das pessoas. Isso daí, isso é muito claro pra nós. E as pessoas, tanto é que tem gente, até conversando com o Diego que tá aqui, o professor Diego Iparragui que tá aqui com a gente. E esses dias falando, cara, tem gente que quer pagar o profissional de educação física pra conversar. Sim. E a gente que entra numa de ser professor de educação física, a gente tem um sonho. A gente tem o sonho de mudar a vida das pessoas. Agora vamos sair do sedentarismo, vamos ser felizes, o corpo é importante, a tua mente, relaxa, vamos, sabe? A gente tem isso. Mas quando a gente... E no início tu te frustra um pouco quando tu sente que o cara quer conversar. E tu, tá, mas eu sou... Vamos agachar, porra. Sabe? E a gente tava falando sobre isso, mas chega um momento que o cara quer pagar pra conversar contigo, praticamente. Treinar é o mínimo. E aí tu entra numa... Sacode. Tu te sacode, né? É que hoje nós precisamos ajustar a nossa mentalidade. Porque, por exemplo, igual a pergunta que tu fez anterior, né? As pessoas perguntam assim, ah, o que que tu vai ser quando crescer? O que que tu vai ser quando crescer? Ah, vou ser psicólogo. Se nós reduzirmos a nossa existência a uma questão profissional técnica, a gente... A nossa tendência é o fracasso. O meu Instagram é Henrique Psicólogo. Porque antes de psicólogo eu sou Henrique. Então se eu pensar... Sempre que eu se perguntar isso pra ele, sempre eu vou perguntar porque que ele coloca o contrário, tá? Tá aí, tá explicado. Psicólogo é a minha formação técnica. É uma parte do que eu sou. Eu sou muito maior do que uma formação, né? Um atestado ali que diz que eu fiz cinco anos de faculdade e me deram um atestado que eu posso trabalhar com desenvolvimento emocional de pessoas. Mas nós precisamos entender que nós somos muito maiores do que a nossa profissão. Então se a gente estiver limitado a questões técnicas pontuais e não pensar numa dinâmica existencial do... Hoje se fala muito assim... O que eu faço nesse mundo, né? Se eu estiver limitado a só questão técnica, acontece isso. Chega a pessoa, vai conversar. Ou eu deixo de ver outras oportunidades que eu tenho na vida por estar fixado naquele ponto ali. A Bepro sempre teve uma característica muito forte. Que era muito positiva, pelo um lado, mas que também poderia ter um outro lado negativo pro business, pro negócio. Pro negócio, falando do business. Que era... Vamos treinar. Tu veio aqui pra treinar. Bora lá. Eu tô aqui pra te ajudar a treinar. Vamos conversar depois. Agora é a hora de ir. Então a gente sempre teve essa característica, trazendo, óbvio, experiências minhas, minha forma de agir, de treinar. O modelo que tu foi trabalhado. Justamente, eu fui trabalhado e coisas que aconteceram. Já depois as pessoas que vieram trabalhar conosco aderiram a esse modelo, se identificaram com esse modelo, quem tá até hoje, óbvio. E a gente, de alguma forma, dentro do negócio Bepro, acaba também forçando os alunos a ser assim. E nem todos se encaixam, mas é o modelo de negócio. Mas a gente também vai se tornando um pouco mais flexível durante o passar dos anos, entendendo que tu tem como tu exigir de alguém o máximo dela, só que o máximo dela não é o teu máximo, né? Onde tu pode chegar não é onde ela vai chegar. Porque ela tem outra coisa que daqui a pouco ela chega e tu não chega. Então, cada um tem as suas individualidades. Então, dentro dessa ideia de dar educação física, de tu trabalhar, saber trabalhar com as pessoas, tu conversar com as pessoas, trocar uma ideia, isso é demais. E alguns profissionais, quando vão tomar a decisão de trabalhar com educação física, tem que saber que é assim. E principalmente no início. Principalmente no início, tu vai dar aula de coisas que tu não gostaria de dar aula. E tu tem que fazer, como qualquer outra profissão, né? É que a gente não pode trabalhar essa dicotomia corpo e mente. Sim, sim. Como eu sou um educador físico, eu só me preocupo com preparação física, músculo, posições. No momento que eu sou um educador físico e a minha definição de físico vai estar ligada a treinos, cara, eu estou muito limitado. Estou muito limitado. Total. Até porque são pessoas. São pessoas. Então, nós precisamos entender toda a dinâmica de funcionamento de um ser humano. E isso para todas as áreas. Para todas as áreas. Aí, voltando, lá na pergunta que tu fez, como os pais podem ajudar os filhos a se preparar para esse universo? É a educação emocional. É não direcionar a energia somente, por exemplo, vestibular, Enem, notas, aquela coisa técnica. Mas trabalhar todas as habilidades socioemocionais desse indivíduo. Para preparar ele para que ele faça a sua melhor escolha. Então, por isso que eu falo, a educação emocional vai dar a base para esse jovem ou essa pessoa que está no 20, 10 anos de profissão poder chegar no momento e conseguir se organizar melhor. Então, é esse olhar global e não só o técnico. Porque lá no consultório eu tenho médicos, empresários, advogados extremamente bem sucedidos, mas frustrados por... São extremamente técnicos, são muito bons, sabem fazer negócios, mas a questão emocional, existencial deles não acompanha o business. Então, integrar, ensinar as pessoas que o conhecimento técnico é uma parte, é uma parte da nossa existência e que existe um universo e esse universo emocional, nós precisamos preparar todas as pessoas para isso. Senão, geram essas frustrações. Porque a gente não é só uma relação técnica, é uma relação universal com as pessoas. E isso que você está falando também tem, que eu acho que vai totalmente ao encontro estar falando. Vamos pensar, o cara entrou na educação física, entrou na fisioterapia, entrou em outras profissões, mas vamos falar dessas duas principalmente. Na própria graduação não existe esse trabalho, porque lá dentro você deveria ter sim um acompanhamento, mas um direcionamento, uma ajuda, um apoio, sei lá qual é o nome que dá para isso, para você enxergar todos os caminhos daquela profissão. Tu ter a parte também, entender a parte psicológica disso. Onde que isso pode te levar? O que tu vai enfrentar? E não só, porque a gente vai para lá para aprender sinesiologia, biomecânica, fisiologia, aí vai ter sociologia, mas tu já vai, já está esperando as técnicas. Tu já vai para... E eu fiz a mesma coisa. E com o tempo tu vai ficando mais maduro e vai buscando outras coisas, óbvio. Mas a própria graduação não te entrega, e se poderia te entregar, poderia te ajudar, né? Sim. Não, a graduação é um agente estruturante desses estereótipos, desses modelos profissionais. A graduação, ela não te prepara e se prepara, te prepara dentro de um modelo muito pequeno, das inúmeras possibilidades que a formação, no caso aqui o educador físico, pode ter. Então, tu sai, muitas vezes, limitado de uma universidade. Sai limitado de uma universidade. Por isso, por isso que a primeira coisa, quando a gente sai de uma universidade, o que a gente precisa... Se a gente quer entrar no business, se a gente quer entrar no negócio, quem tem sucesso dentro do meu negócio? Quem tem sucesso? Por exemplo, se eu fosse um educador físico e me formasse, a primeira coisa que eu faria seria comprar um curso da BeBRO. Pela questão técnica... Pô, esse tá anotado aí. Ó, pela questão técnica... Ó, Marcelo Rio aqui. Eu vou dizer assim, ah, eu conheço o trabalho de vocês, é incrível. Mas assim, olha aqui, a gente tá num podcast cursos, né? Olha a forma como vocês articulam dentro do business, do core de vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, olha, preciso colar em quem sabe, pra entender um pouquinho mais do jogo. Eu preciso te ouvir. Qual é a tua trajetória? Como que tu entende a educação física? Como que tu articula? Como que tu fala? Que movimentações? Qual é a tua experiência? Uma mentoria? Cole em quem sabe, cole em quem sabe, olha a bagagem de vocês, olha a equipe que tá aqui por trás. Então, assim, pô, vou facilitar a minha vida. Lá no consultório, eu tenho vários estudantes que falam assim, ah, eu quero... Estão sempre me mandando mensagens, né? Porque eles querem tá colado ali, quem tá movimentando. Querem entender o teu universo, né? Até pra se identificar, às vezes sim, às vezes não, né? Mas, realmente, buscar uma referência, né? Ter uma referência e ir atrás daquilo ali pra entender como funciona, né? As pessoas sempre falam, né? A gente tocou no assunto dos cursos e no mercado, o curso da Bepro, se não é o investimento maior, é um dos maiores, né? E a gente sempre fala, e cada vez mais essa... A gente vem falando isso, o Diego que tá na linha de frente dos cursos, a gente não entrega um curso técnico, né? A gente não tá entregando como se agacha. Existem cursos muito bons, melhores, pra falar sobre agachamento. Ah, esse é o pé, o dedão do pé, a unha se tiver grande vai agachar assim, se tiver... Se tu cortar a unha vai agachar assado. Esses cursos vão te entregar. O que a gente tenta entregar e o que a Bepro faz... E eu não quero tocar no assunto cursos, né? Não é essa a ideia. Mas o que é educação física pra nós, dentro da nossa proposta da Bepro, é entregar uma outra visão, uma outra experiência da educação física. Porque se tem aquela ideia, como eu falei, é o professor da escola, é o cara que trabalha com personal, é o professor da academia, depois tem o professor da natação, e é aquilo ali. Só que, algo eu já falei, já há outras oportunidades, só pra te ter uma ideia, vamos pensar o seguinte, edição de vídeos. Hoje tudo é vídeo, né? A gente tá fazendo vídeo aqui, a gente tá gravando vídeo. Temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco câmeras, um celular. É isso, entendeu? Isso é vídeo, depois vai ser editado. Tem um trabalho feito por uma pessoa especializada nisso, mas o próprio profissional da educação física pode ser o cara da edição de vídeo. A gente tem hoje, quem faz, tem vários. A gente tem o Gustavo, que é da equipe da Bepro, que faz edição de vídeo e ele é professor de educação física. Mas é um cara que curte tecnologia, aprendeu a fazer todas as planilhas Excel automatizadas, é o cara que dá curso, é o cara que dá aula, mas ele tem um novo universo, é um cara que trabalha com tecnologia, dentro da educação física. Então, se a gente fala sobre a educação física, a gente tem que pensar na Bepro, foi o exemplo que tu falou, de realmente abrir esse horizonte, né? E ver que tem um monte de coisa, a gente tá numa sala de gravação e tal, e é uma empresa, hoje não é uma academia, a Bepro é um estúdio que virou uma academia, que virou uma empresa. Então, são outras opções dentro da própria profissão. Sabe que eu tava conversando com uma cliente que faz educação física, né? Por exemplo, ela gosta, você deve estar até assistindo aqui. Ela faz educação física, ela ama línguas, né? E tá procurando... Deixa eu anotar isso pra eu não esquecer. E ela tá procurando dentro desse universo como integrar tudo isso, né? E tem uma boa relação com idosos, né? Então, assim, ela não vai ser... Daí surgiu a proposta, pô, um acompanhamento terapêutico de idosos. Onde ela pode viajar com esses idosos, porque ela fala. Sim. E, pô, daí o filho chega assim, olha só, vamos contratar pra mãe. Eu conheci uma acompanhante terapêutica, ela acompanha os idosos, ela ensina línguas pra eles, e ela é educadora física também, né? Então, a educação física, ela vem pro respaldo, né? Mas tem algo maior comportamental naquela relação. Então, a educação física entra como uma questão de autoridade, mas ela não se limitou a estereótipos, né? Aquele olhar mais amplo. E esse é o exercício que nós precisamos fazer. E isso que tu tá falando, o meu pai, ele faz... Na pandemia fechou a escola, enfim, mas ele ainda faz curso pra memória. Então, são várias atividades pra manter, enfim, exercícios, pra continuar ativando memória, enfim. E ele, ah, apaixonadaço. E, pô, muito legal, bacana. Começou a fazer curso de inglês agora, com 70 anos, pilhadaço. É demais, às vezes passa do ponto, né? Mas, é... E nesse curso na pandemia, essa escola contratou profissionais de educação física. Pra quê? Pra aquelas pessoas que sabem que estão em casa, que iam pra escola, voltavam, que precisam sair de casa e pra lá e tal, pra fazer em casa, de forma online, exercício físico. Mas fazendo link com a questão memória. Fazendo link com os exercícios que estão fazendo na escola. Não só lá, gacha, vamos lá, todo mundo, dois, três, quatro, cinco, até dez. Não, fazendo os links. E isso, pô, isso é outra forma de trabalhar. Estar na educação física é mais uma... Uma forma, né? Mais uma área, mais uma visão bem aberta. A gente fala muito do medo do começo. Porque a gente tem aquele estereótipo de o começo ser meio quase fracassado. Que a gente tem que tolerar qualquer coisa. A gente tem que aceitar. Por quê? Por quê? Por que eu não posso ter uma ideia extremamente criativa e já ter um início de sucesso? Por quê? Eu preciso estar aberto. Preciso estar aberto ao novo. Isso não só pra educador físico, pra todas as áreas. Preciso estar aberto. Então, assim, pensar, pô, o que eu posso sair da caixa? O que eu posso sair desse padrão pra poder explorar novas possibilidades? Então, eu acho que esse é um exercício pra todos. E dentro do modelo da Bepro, isso que tu tá falando é exatamente o que aconteceu. Esse foi exatamente o que aconteceu. Porque sempre se teve um modelo de academia. Sempre se teve um modelo de negócio. Ah, de academia. E eu sempre quis ter meu negócio, enfim. E tu, pá, quero abrir alguma coisa. Quero ter meu estúdio. Tá, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho como concorrer com aquela mega academia que tá ali. E tem uma de bairro que já tá há 20 anos. Eu não tenho como concorrer. Não tenho como. Não tenho grana. Não tenho dinheiro. Como é que eu vou... Então, tu precisa pensar e enxergar o que que o mercado que existe e qual é a necessidade. O que que as pessoas que estão à tua volta, que não gostam de fazer atividade física, não gostam de ir pra academia, por que elas não vão? Será que é só preguiça? Ou será que é um modelo já pra elas, e vamos deixar bem claro, pra elas um modelo cansado? Pra elas, porque muita gente gosta, óbvio, né? Mas o modelo atual de academia, das academias de musculação tradicional, vamos falar assim, elas têm aquele modelo, que a gente sempre fala, o cara chega, faz um tour na academia, essa área de cardio, essa área disso. Chega lá, tem várias atividades, tu paga mensalidade, escolhe o que tu quer fazer e seja feliz. Mas quando tu quer iniciar alguma coisa, começar na profissão a empreender, olhar o que que tá, o que que o mercado tá exigindo. E essa edição técnica que eu falei do Gustavo, é uma edição técnica, é o jeito que a gente chama aqui, é um mercado virgem, pô, demais, entendeu? Não tem quem faça isso. E que seja da educação física, que entenda, que possa haver um vídeo do agachamento, aquele joelho passou do ponto, não quero botar isso no YouTube, porque não tá legal. Só o cara que entende e que vai poder dizer. Então acho que a gente fala na profissão e se remete sempre às mesmas coisas, né? Mas tem muita coisa que envolve, muita coisa que pode ser colocada. E eu acho que é isso que a gente tenta encorajar essa galera nova, principalmente. Que, cara, tu não precisa ser o... A gente sempre fala, né, Diego? Não precisa ser o professor da academia, não tem que carregar anilha. Quem sabe no início. Vai precisar carregar anilha, porque tu vai ter que pegar a manha. Tu vai ter que até carregar anilha pra aprender como falar pro cara que tu não vai carregar anilha. É ele que tem que carregar. É ele que tá treinando, não é tu. É ele que tem que guardar. Até isso tem que aprender a fazer, né? Então é algo que as pessoas que vão começar, elas precisam entender, a gente fala de pai sempre. Os pais enxergarem isso também, né? Dá uma pesquisada, sei lá. Vai buscar uma informação também. Sim, acho que o ponto principal é estar aberto a novas experiências. Tem um critério da educação emocional que é a abertura a novas ideias. Quanto maior esse índice na pessoa, mais aberta ela está a aprender, receber novas informações e dentro disso poder desconstruir esses modelos e criar questões novas. E como vem a coisa do educador físico, academia, né? Sempre, sempre. Pô, um guia, ele não pode ser um educador físico? Tipo, pá, quem, assim, não tem uma paciência pra academia, né? Mas, pô, gosta de passear. Por que que um educador físico não traz esse olhar, né? Uma coisa diferente, um guia, e nisso faz um alongamento? Tem todo, nada melhor do que um educador físico pra conduzir esse tipo de atividade, de ações, né? Falou uma hora de inglês, né? Línguas e tal, tu falou de línguas. Isso é outra coisa, porque a gente sempre fala, né? Eu contei a oportunidade de falar. Eu, a minha vida inteira, fiz inglês, cursinho de inglês. Meu pai, praticamente, nos obrigou. E eu fui e tal, mas sempre pensei, cara, no final das contas, eu não... Eu já era adulto, não sabia falar inglês, mas fiz anos, curso. E quando eu fui a primeira vez viajar pros Estados Unidos, eu vi que eu não sabia nada. Eu já tinha feito, desde P.A., curso, né? Desde guri tinha feito curso. E fui aprender realmente o inglês e me comunicar e poder viajar e tranquilo em 2015. Pela a obrigação de tu ter que aprender pra tu evoluir, pra eu evoluir na minha profissão. Fazer com que a Bepro fosse, né? Crescesse. E naquele momento que apareceu a oportunidade de poder viajar com a Strong First, que é uma empresa que a gente tá ligado totalmente, poder dar um curso, só que tem que dar o curso em inglês, tu sai de um... Eu vou chamar a zona de conforto, não sei se tem outro nome técnico pra isso, enfim. Tu sai de uma zona ali, Esse salto, cara, vai lá pra cima. E quando tu termina e tu diz Caralho, velho, o que que eu fiz? Eu fui e dei um curso em inglês. Não foi perfeito. Eu não falei inglês fluente, mas foi, porra. Todo mundo me entendeu, então todo mundo veio me cumprimentar. Então, não é só a profissão, né? Isso que eu quero dizer, assim, ó. Não é só a profissão de educação física vai trabalhar em academia. Não, tu tem que buscar tecnologia, tu tem que buscar falar ultralíngua, tu tem que buscar o inglês, tu tem que arriscar, tu tem que botar a cara a bater. Aí vai dar certo. Porque não vai dar certo se tu pensar em ser o professor da academia somente. Aí, realmente, é uma furada. Sim, que entra aquele ponto. Se o cara se limitar à questão técnica, hoje as empresas, o que que elas buscam? Habilidades emocionais. Porque a formação técnica, ela vai lá, se o cara tem boas habilidades, ele vai lá e paga um curso ali, pronto, resolvido. Sim. A questão técnica, a gente compra. É isso aí. A gente compra. Agora, o desenvolvimento emocional aí é uma construção. É uma construção. E o quanto tu tá preparado emocionalmente pra enfrentar os desafios. Porque médico, né? A gente vai trabalhar exclusivamente em profissões, assim, de formação. O médico, se ele não tiver bem preparado hoje em dia, na situação que nós estamos, ele tá apertado. Ele tá cheio de dívidas. Se o médico não conseguiu se adaptar também nesse momento de pandemia, ele tá desestruturado também. Tem um padrão de vida alto e tal. Tem tudo que manter isso aí. Então, nós temos que nos preparar de uma forma ampla pra profissão. Pra exercer aquela profissão. Não podemos nos sentir acomodados só por termos um diploma. Sim, sim. O diploma, ele te põe no jogo. Tá? Ó, fase 1. Vai lá. Começa. Tu tá começando. É igual o brinco. Na faixa preta. Bom, peguei a faixa preta. Agora que começou a coisa. Agora começou. Até aqui, eu tava aprendendo todos os movimentos, tudo. Bom, agora eu sei a base. Agora eu preciso refinar. E o certificado ali, o diploma... Ele fala isso, eu não sei se ele tá me motivando ou se ele tá... Mas é isso aí. Porque a gente tem que ter o mindset, vamos pensar assim, né? De um eterno aprendiz. De um eterno aprendiz. Quem se sente professor da vida, crava ali. Nessa história toda que a gente tá falando aqui, aonde que entra esse tal de propósito aí? A gente tá falando com a ação física. Eu acho que a educação física, pra resumir assim até aqui, eu acho que a educação física, e eu não acho, tenho certeza, porque eu vivo a educação física, ela vale a pena. Ponto, tá respondido. Eu tenho certeza que a tua opinião também é a mesma, né? Vale a pena. E dá resultado, dá grana, é possível ganhar dinheiro, só que tu tem que sempre estar buscando, ninguém vai te dar. Não dá dinheiro, quem dá é o pai e a mãe, né? Perfeito. Tu tem que buscar aquilo ali, correr atrás daquilo ali, botar a cara a bater e vai dar certo. E dentro da Bepro, a gente tem vários exemplos de pessoas que... O Diego, por exemplo, ganhando dinheiro, rios de dinheiro, né? Tá aí, viajando o Brasil todo, só hotel... Eu vi o estacionamento da Bepro aqui, nossa, estacionei longe até. É hotéis, é praia, é tudo, tá voando, entendeu? Felicidade total. É claro, fora as brincadeiras que a gente faz, é possível sim ter uma bela carreira, ganhar dinheiro, então essa é a primeira coisa. Sim, existe um modelo do profissional de educação física, um modelo cara... O cara tem uma coisa um pouquinho diferente. E eu vou trazer assim, por exemplo, no próprio tatame, tu me conhece lá, já tomei várias mijadas do Henrique, eu sempre falo pra ele, né? Já me falou um monte de coisa, já me xingou, já... Enfim, mas são coisas que a gente vai aprendendo, que é... A gente pode até falar um pouquinho mais disso, né? Eu vi que tá meio engasgado em alguma coisa, a gente aproveita o momento aqui pra conversar. E não, mas é só. E isso, o meu, a minha visão, mesmo lá dentro, em qualquer outra situação, eu tenho muita... A gente tem o negócio do professor. O cuidado, o medo de ultrapassar e tu deixar de ser professor. E aí tu pode dizer melhor que eu, esses limites, o que que tá mais certo, o que tá errado, então... isso tem a ver com alguma coisa de propósito? O profissional de educação física tem um propósito diferente, ele tem uma visão diferente do mundo, ele tem alguma coisa... Isso tem a ver com propósito? Eu queria entender melhor esse propósito, na tua visão. Olha, eu vou te dizer, propósito é uma expressão assim, ó... É um vírus hoje. Propósito. Né? A gente relaciona, eu acho que propósito ganhou muita força em voz de coaching, né? Te ajuda a encontrar o propósito na tua vida em dez passos, né? E quase as pessoas julgam as outras assim, ah, tu não encontrou o teu propósito ainda? Cara, se tu me perguntar qual é o meu propósito na vida, acho que eu vou dizer se eu acho que é não incomodar ninguém. Eu acho que é por aí. Boa, boa. Qual é o meu propósito? Porque assim, ó... Normalmente quem tem a resposta pro seu propósito, ela é romântica, né? Ah, eu... Na psicologia... Ah, eu procurei a psicologia para ajudar os outros. Não. Não. Eu procurei a psicologia porque eu era um adolescente extremamente reflexivo, sozinho, cheio de neuroses, e eu falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. Boa. Né? Procurei lá o curso e no decorrer disso, eu fui me entendendo mais. Enquanto se encontra. Né? E essa coisa de propósito... Cara, o meu propósito é não incomodar ninguém, né? E sustentar minha filha. Que a minha filha seja feliz. Esse é o meu propósito. Na psicologia, eu curto mostrar pra pessoa... Tirar a pessoa da matrix. Sabe? Sim. Mostrar... Pá! Cara, eu não percebia isso. Pá! Sabe? Eu curto isso. Mas... Acho que a maior influência que eu faço na sociedade é não dar trabalho pras pessoas. Então, acho que esse é o meu propósito, né? Então, claro, hoje a gente vê muito forte nas redes sociais coisas belíssimas de propósito ou pessoas extremamente frustradas por não encontrar um propósito. Porque parece que o propósito é uma coisa que daqui a pouco tu abre uma... Abre uma porta, vem um brilho. Uou! Encontrei meu propósito, mutei de vida. Eu fico ali igual o super saiadinho do Dragon Ball Z vibrando uma coisa. Mas, eu não sei, pra mim, acho que não funciona muito assim, não. E isso é ruim pra quem acredita nessa pegada de vamos achar um propósito. Tem muita gente frustrada. Ah, estou procurando me encontrar na vida. Estou procurando... E daqui a pouco, relaciona somente o encontrar na vida como uma profissão. E daqui a pouco o cara tá nessa profissão e se sente vazio. Por quê? Pra nós nos sentirmos cheios, a gente tem que ter aquele desenvolvimento global. Global. Então, o primeiro passo e uma sugestão, né? Sigam esse... Sigam esse meu conselho. Digamos assim, né? Não que o psicólogo vá dar conselho, mas, tipo, se tu tá procurando um propósito, pensa assim, cara, eu tô dando trabalho pra alguém nessa vida, eu tô deixando alguém preocupado. Ah, tô. Tá, então, meu primeiro passo é não dar mais problema pra ninguém. Tu vai ver que rapidinho as coisas se resolvem. Né? Porque senão a gente fica nessa coisa meio infantil. Ai, eu não me encontrei ainda. Cara, tu não arruma nem tua cama. Né? Tu tá ali de mesada e tu quer achar um propósito. Tu não... Sim. Tu não cuida nem de ti e tu quer fazer alguma coisa pelo mundo. Né? Então, acho que assim, vamos tirar essa coisa do propósito, vamos baixar a cabeça, né? Procurar exemplos bons, estar em boas dinâmicas. Tipo assim, fazer tudo por si. Pega esses teus pais, ajuda eles, sabe? Começa a ser útil ali dentro do teu ambiente, tu vai ver que esse vazio existencial, essa procura por algo maior diminui, tu se sente mais confortável. Né? Então, o propósito, né? O propósito, ele tá no dia a dia. A pessoa quer um propósito profissional, mas ela nem sabe quem ela é. Né? Cara, é muito mais... Eu não sei se é complicado a palavra, né? Mas é muito mais complexo do que parece, né? Do que se fala. A gente... Eu já conversei com o Henrique bastante sobre isso. Ele sabe que a gente fez um trabalho aqui de coach empresarial, falando para a empresa, né? Não era um trabalho individual. E é onde a gente buscou realmente o que a Bepro, o que a Bepro como empresa, como instituição, quer, né? Para as pessoas, enfim. E eu acho que o papo é outro tipo de papo, né? Onde a gente tá falando aqui, discutindo sobre o indivíduo, como tu falou, o cara vai escolher a profissão, e eu trouxe a temática, bah, será que é um propósito? O cara tem 18 anos, 19 anos ainda, né? Pô, o cara tá perdido ainda, não ia arrumar cama, como tu falou, e quer um propósito. Tu acha que dentro desse, dentro do processo, tá? Do processo de escolha de uma profissão, como... A gente tá falando da educação física aqui, mas é todas... Existe uma idade. O cara tá lá, tem 18 anos, e é louco para fazer educação física. Ele quer fazer educação física. Ele gosta de esporte. Ele gosta de esporte e vê que educação física é legal pra ele. E tu que trabalha com crianças, trabalha com adolescente, trabalha com esse público, já é o momento pra dizer, daqui a pouco, consegue... Essa pessoa consegue dizer, não, eu quero isso, eu vou atrás disso, e vai fazer isso. Tem pessoas, tem exemplos desse tipo de comportamento? Assim? Cara, claro... E olha a idade, tô falando de uma idade... Mas, assim, claro, independente da idade, bom, 18 anos, dentro de um universo de 18, existem várias formas de vivenciar os meus 18 anos. Ok. Então, eu tô falando de singularidades aqui. Se eu olhar a escolha profissional como sendo o que eu serei na vida, a gente acaba... Acaba... É aquilo que eu tô batendo na tecla. Acaba sendo limitante. Bom, cara, eu preciso estudar. Então, assim, não tem idade pra escolher algo para aquele momento. Porque é importante... O cara de 18 anos, ele não tem a maturidade de 35. Mas, se com 18 anos, dentro das ferramentas emocionais que ele tiver, ele der o melhor dentro daquilo, é o primeiro degrau pro processo de construção da maturidade dele. Então, por exemplo, esse vigor que tu usou no exemplo, né? Vamos pensar um gurisão de 18 anos. É isso que eu quero fazer. Talvez daqui a pouco não seja. Mas com 18 anos, se ele tá com essa pegada, vai, 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 porque essa pegada vai amadurecer. Vai amadurecer. Mas, o que a gente precisa pra uma escolha profissional? A gente precisa entender um pouco mais. A gente precisa ter uma maturidade pra chegar nesse lance. O que eu falo pros pais? Cara, às vezes eles fazem quatro, cinco semestres e largam. se tu olhar só pela formação técnica, tá, perdeu ali um dinheiro, alguma coisa. Mas toda a questão vivencial e de amadurecimento que ele teve, essa é a bagagem. Essa é a bagagem. Igual tem um cliente, pá, se formou e agora músico. Músico, pá. Vamos pensar assim, no olhar social, as pessoas, cara, o guri tinha tudo e virou músico. se o cara tá dentro desse molde vai julgar. Mas o cara tá lidando com produtora, edição de vídeo, plataformas, montando set de filmagem, o cara tá virando empresário. Dentro da maturidade, como é que o cara vai se tornar um grande empresário? Qual é o primeiro passo? É dentro da sua imaturidade, ele articular da melhor forma possível. então assim, nós precisamos estar em ação, em ação, nos movimentar, sempre. E a escolha profissional, pode ser que o cara entre num, igual eu, eu entrei e comecei a fazer direito. Fiz três semestres de direito, eu sempre quis trabalhar, então eu entrei, já peguei um escritório, já comecei a trabalhar num escritório. Não era o que eu queria, mas eu tava num universo de advogados, então olha a maturidade que eu peguei, ali um guri, 18 anos, os caras todos mais velhos articulando com um olhar de frente, cara, esse foi o valor da coisa. Eu também já tive uma banda de reggae, mas a gente fazia show, a gente viajava, ensaio, disciplina. Tem uma pegada de músico, não tem? Tem, né? Música, jiu-jitsu, psicologia, mas essas coisas eu gosto. Então assim, não tem idade, agora a pessoa tem que falar, cara, eu quero uma profissão, eu quero crescer, tem que ter ambição. Não sei se vai ser isso que eu vou fazer pra minha vida inteira, mas a minha ação é pensar em assim, eu quero crescer. Então a gente não vamos rotular que tem uma idade pra escolher, até porque tem gente que escolhe, chega com 40 anos e gostou da profissão, mas naquele momento não fez mais sentido. Então tem todas essas transformações. depois chega determinada idade, já trabalha, você tem sua profissão, mas vai fazer uma outra, um outro curso, outra graduação justamente, dá pouco pra, que eu gostaria de ter feito antes, enfim, isso acontece direto. Dentro das coisas que tu tá falando, os exemplos de situações que se convive pra aqueles que desejam, já passaram por isso, todo mundo, tá muito ligado ao que os outros vão pensar, tá muito ligado a isso. Totalmente ligado, totalmente ligado, totalmente ligado. Dois pontos pra ti que quer entender como é que tá o teu grau de maturidade. O cara pensa assim, tem aquela minha tia, o filho dela é médico, vai perguntar pro meu pai o que eu faço, ele tá falando com a ação física, tu já pensa na relação, um exemplo, a tia perguntando pro pai, o teu pai já falando, daqui a pouco já não, é, pois é, educação física, tá lá, fazendo, tu já te, pô, sabe, que ele é um, e é mais ou menos essas coisas que o cara pensa. Pra quem quiser mais detalhes, lá em Rick, psicólogo, tem um vídeo que eu falo a formação da personalidade. Todo mundo tem que entender, né, como eu me tornei o que eu sou até agora. Então, primeiro passo, a gente, né, por uma questão de amadurecimento, eu preciso entender que influências da sociedade, né, quais são as influências sociais que norteiam as minhas escolhas. né, porque se a sociedade que diz o que eu devo ser, eu não estou ouvindo a minha autenticidade. Para eu ouvir a minha autenticidade, eu preciso conseguir me limpar, digamos assim, desses, dessa moral social. Primeiro, ah, homem faz isso, dá dinheiro isso, né, a gente precisa primeiro limpar isso aqui, beleza. para isso, eu preciso o que? Me entender, fazer uma psicoterapia, ler, né, buscar informações para, tipo assim, cara, eu era um, eu nem era nascido e eu já caí nesse universo extremamente estruturado. Eu era uma sementinha extremamente fragilizada e eu nasci nisso aqui. Então, cara, eu não tenho nem defesa para isso. E os meus pais também nasceram, então eles também estão afetados por isso. Então, eu tenho que falar, cara, caí nesse furacão. Bom, preciso entender isso aqui, preciso entender esse jogo. Primeiro passo, entender as influências desse mundo. Segundo passo, preciso entender quais foram as expectativas familiares sobre o que eu viria a ser. Porque eu falo, antes de eu conhecer a mãe da Aurora, por exemplo, eu já falava, pai, eu quero que a minha filha, né, ou seja, eu já moldava a personalidade dela antes dela existir. Que doido isso, né, velho? Então, aquele nenenzinho, aquela criança ela nasce num universo social extremamente estruturado, né, é o primeiro filtro e depois o universo familiar. E aí, olha a responsabilidade de ter um filho, né, porque assim, digamos, o pai que se ligou nisso, ele já começa a preparar, né, por exemplo, simbolicamente, eu dei um presente agora de nove meses pra minha filha, eu dei uma boneca e uma bola pra ela. Só dei. sabe, justamente pra já começar uma desconstrução em cima disso. Aí, quando a pessoa começa a entender o universo social, começa a entender a influência familiar na minha personalidade, eu começo a falar o seguinte, opa, isso não é meu, isso é do meu pai, isso é uma expectativa do meu pai. Começa a entender, começa a enxergar, né, as coisas. Cara, eu amo meu pai, mas assim, a vida é minha, né, a vida é minha, cara, como é que, e a gente morre, daqui a pouco a gente vai morrer. Então, sabendo que a gente vai morrer, pô, por que que eu não vou seguir algo mais forte dentro de mim? Eu vou seguir modelos pré-estruturados pelos outros, pá, não é justo, pá, não é justo, né, e quem tá ouvindo não pode aceitar. Então, assim, tem que falar, pai, mãe, eu te amo, mas, cara, isso é teu, isso é teu, é, e dói, e dói, e dói nós irmos contra isso, dói, é um processo, mas isso é teu, é uma expectativa tua e eu não vou conseguir fazer, porque eu não vou ser feliz. Deixa eu olhar pelo, a visão do pai, tá, da mãe, é, isso, tu acha que essas novas gerações, nossa geração de pais, isso já é bem diferente, essa reação quanto a uma tomada de decisão dessa, uma fala dessa de um filho, a nossa forma de enxergar e de receber, né, isso já é diferente comparado com os nossos pais, enfim, acho que isso é diferente? Vou dizer que não. A reação? Não. No fundo, a gente quer direcionar eles. no fundo, igual eu falo, igual eu falo da Aurora, assim, né, eu falo, cara, a Aurora, ela pode fazer o que ela quiser da vida, mas não sei se ela vai ter muito tempo, porque ela vai estar ocupada com jiu-jitsu, né, então, então a gente tem essa coisa que a gente tem que entender que ter consciência disso é um primeiro passo, é o primeiro passo, opa, igual o filme, que, né, que bota lá no Netflix, Matrix 1, tu vai entender mais ou menos como funciona esse mundo, é o primeiro passo, tu fala, cara, existem verdades que talvez não sejam, talvez não sejam, vamos pegar um exemplo mais intenso, né, essa relação homem-mulher, machismo, né, o quanto é construído uma questão do macho superior à fêmea, né, hoje, tá tudo claro, a gente tem consciência, mas na conversinha de canto ali das pessoas, o discurso vem carregado, então a consciência é uma, é uma das partes do processo, né, então, assim, conseguir se libertar disso é um esforço, é um esforço, porque, assim, por mais que a gente tenha consciência, vem sempre uma vozinha lá no fundo e diz, não, faz isso, Eu acho, eu tô dizendo assim, tem coisas, eu sempre falo, sempre quando eu falo de filhos, né, pais e filhos, eu sempre digo assim, ó, eu cheguei, a minha experiência com filho é até cinco anos e meio, depois disso é o que eu acho, eu acho, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, eu acho que quando minha filha, minha filha falar que quer fazer, ter uma profissão X, vai ser, vai trabalhar com música, vai ser professora de educação física, eu acho que eu vou dizer, não, tá tudo bem, vai, segue o teu rumo, qualquer coisa o papai tá aqui pra te ajudar e tal, eu acho, mas eu não sei lá na ponta quando acontecer, como é que vai ser, né, mas acredito e acho, e acho, eu acho que essa questão da geração, eu vejo que a gente pelo menos, eu acredito nisso, que a gente não coloca um não, 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 tu não vai fazer isso, tem experiências e coisas que eu vi, eu vi, não é um, nem dois, nem três, porque minha esposa trabalha com, 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 com adolescentes, crianças e adolescentes, técnica de patinação artística, e essas crianças querem fazer educação física, porque tem, carregam durante anos a professora, a Lisandre, as outras professoras e professores, como exemplo, e vê na educação física, uma puta profissão, entendeu, mas quando chega pro pai, não, tu vai, não vai, educação física não vai fazer, eu não vou pagar, sabe, e quando eu escuto isso, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, cara, mas que loucura, mas eu não, eu não sei o que o pai sentiu, de fato, entende, mas a primeira reação que eu tenho é essa, como assim, sabe, então, eu acho que eu, de novo, acho que eu vou ser, pelo menos, tentar, e não dizer o não, vamos conversar, vamos trocar, deixa eu entender, o que que tu enxerga, como é, tal, aí sei lá, depois pode dizer, não, Tiago, tu não vai fazer isso, não, sei lá. É que, claro, nós temos que preparar nossos filhos, desde a infância, para a vida madura, o que que eu falo, qual é uma bandeira que eu levanto lá no meu Instagram, educar para a vida madura, qual é o papel do pai, da mãe, educar a criança para a vida madura? Pessoal, quem não segue o Henrique, segue lá no Instagram, tem muito material, eu, olha, no meu Instagram pessoal, eu acho, eu faço pouca repostagem, assim, de material, e do Henrique, sempre eu coloco, porque quem tem filho, ou quem daqui a pouco pretende ter filhos, tem muito material no Instagram, muito conteúdo, conteúdo, e esse é um deles, é um deles que, pô, eu olho todos, e realmente chama muito a atenção. Tudo de graça, que a gente pergunta, tire suas dúvidas, aproveita. O homem é um, é praticamente um, o cara está lá e responde tudo, né? É, Tiagão, então nós temos que, nós temos que preparar os pequenos para a vida madura, para que quando ele chegue com 17 anos, olha, não tenho mais o que te dizer, eu estou há 17 anos já te preparando para isso, né? Então, só que, só que os pais não preparam e chegam nessa hora, os filhos não têm ferramentas, aí dá todo esse bolo aí, né? Os pais querendo direcionar, né? O cara com 17, 18 anos, não tem noção de organização nem do quarto. Sim, sim. Aí é difícil para o pai, o pai, que infelizmente não foi suficientemente bom no desenvolvimento emocional, né? Ele se dá conta que o filho não está preparado, e aí ele fala, bom, vou ter que tentar colocar esse guri nesse modelo aqui, que para mim é o melhor. Então, aí acaba acontecendo essas frustrações no correr da vida. Agora, se nós prepararmos os pequenos desde sempre, eles vão chegar nessa fase muito mais madura. É, os pais, é natural, é natural realmente dos pais ter, ter medo, né? É um medo, mas não se, não sei nem se a palavra aí é insegurança, é o contrário, né? Eu acho que é um medo do que vai acontecer com o meu filho, será que ele vai ser feliz? Né? E pela experiência que os pais já carregam, já, várias coisas que passaram, é passar, pô, aquilo deu errado, eu fiz e não deu, eu fiz e não deu, e depois estão tentando levar as suas mesmas, as suas frustrações para o, tentando carregar e jogar para lá, né? E daqui a pouco é diferente, é outra vida, é outra geração, é outra forma de enxergar as coisas, é muito mais dinâmico. Então a gente, e a gente vê isso aqui dentro, aqui dentro da Bepro, a gente trabalha com educação física, como eu falei, são várias áreas de atuação dentro da Bepro, o cara pode ser professor da academia, o professor, a professora, ele pode ser palestrante de curso, o professor, a professora pode trabalhar com edição técnica de vídeo, pode trabalhar com vários setores, um trabalho que a gente vem fazendo, de conversa com alunos que fizeram o curso da Bepro, para entender deles, conversar, trocar uma ideia, a gente vem fazendo isso, e vem dando um resultado muito bom, e dentro dessas várias vertentes dentro da Bepro, o que a gente precisa, o que eu gostaria, quando alguém vem fazer uma entrevista conosco, é enxergar às vezes uma decisão mais de olhar e dizer assim, pô, eu quero tentar fazer isso aqui, que está lá, que você escreveu, que eu tenho que colocar lá no currículo, eu quero tentar fazer, ou isso aqui eu não sei, mas eu quero fazer. O que você enxerga muito, é o pessoal às vezes mais retraído, com medo de errar, não sei se eu consigo, e o que a gente busca do profissional de educação física, a Bepro, e eu prezo sempre foi, é atitude, parece uma coisa básica, atitude, atitude, dentro de uma área de treino, também a gente sempre fala isso, que é, tu atender bem o teu aluno, tu ser gente boa, ser agradável, ser bom tecnicamente, ser pontual, isso não é diferencial nenhum, isso tem que atender bem o teu aluno, tem que ser bom tecnicamente, tu vai aprendendo, tu tem que ser pontual, tu tem que estar bem apresentado, tem que estar com o teu uniforme, enfim, tem que estar bem, não é um diferencial, o diferencial vem nas atitudes, durante o processo de aprendizado, que está tendo dentro da empresa, e aí essa pessoa evolui, então, essa geração, essa nova geração, e eu vou dizer assim, 19, 20, 24 anos, 25 anos, é uma, eu sinto assim, um pouco de, de, certo, de uma certa restrição, não é restrição, um bloqueio quanto a isso, de não querer botar a cara, de, não, não quero fazer, e pega, vou embora, sabe, isso também é natural, isso é, é da idade, é da geração, isso é natural, é normal. É uma característica muito forte, hoje, dessa gurizada, e eu vou te dizer, é uma geração muito complicada, em tolerar frustrações, vamos pensar assim, os pais, foram muito frustrados, vamos pensar assim, aquela educação mais conservadora, mais dura, frente a isso, até um mecanismo de defesa, eles, acabam, esses pais acabam tendo uma reação, uma questão reativa, aquele comportamento, autoritarista dos pais, e acabam flexibilizando, então hoje, os pais tem muita dificuldade, de permitir, que os seus filhos errem, se frustrem, sim, que corram atrás, não, está aqui, não, vou facilitar a vida, quando, esse jovem, chega no ambiente de trabalho, ele não está preparado, para se frustrar, ele se apavora, com a frustração, olha, eu tenho um desafio para ti, quer? Não, isso tem a ver com aquela fala dos pais, não quero que meu filho passe por isso, perfeito, é isso, perfeito, não quero, não, ah, um desafio, Tiago, vídeo? Não, 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 eu quero ir para a minha zona, que nem é zona de conforto, é a zona de estagnação, porque não é confortável, tu está ali, em uma dinâmica, que não cresce, é uma zona de estagnação, mas, vou ficar aqui, vou ficar aqui, a gente não tem que frustrar, os filhos, por frustrar, dá aqui, esse celular, mas, digamos assim, se ele não cumpre tarefas, se ele não vai atrás, não tenta resolver suas dificuldades, ele não pode ter gratificações, que às vezes os pais dão, então o cara foi mal no colégio, está no videogame, segue no videogame, sim, ou seja, eu não me esforço, eu não me permito, me dedicar mais a algo, mas eu sou extremamente gratificado, então frente a um desafio, está tudo na mão, tem tudo na mão, está tudo na mão, como é que a vida adulta, é na mão? Nessa pandemia aqui, quem não foi criativo, não conseguiu, quem não botou a cara, quem não inventou, quem não criou, quem não teve medo de errar, se ferrou, a gente sabe, nós trabalhamos diariamente, sem erros, para meio acerto, sem erros, é assim, só que aqui nós, a gente é todo dia trabalhando, todo dia arriscando, é um trabalho emocional interno muito forte, é um vídeo, é um curso, é uma proposta, é uma parceria, é uma ligação, é o dia inteiro em movimentação, e as pessoas às vezes só veem o sucesso, mas cara, é não, 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 não diário, e a gente tem que estar preparado para isso, pô, quero fazer toda uma movimentação agora, eu coloco toda aquela, uma expectativa, não deu certo, tá, beleza, né, vamos girar ali o processinho, vamos fazer de novo, o que que acontece muito hoje, frente ao não, eu me desorganizo, porque eu não tenho ferramentas para lidar com aquela frustração, porque em todos os momentos, lá atrás, na infância onde eu me frustrei, tinha alguém para me dar um colinho, e na vida adulta não tem o colinho, nós temos que nos cuidar. Eu acho que o mercado hoje, né, da educação física, eu vou dizer assim, pelo, e a gente está num mercado, a gente tem um, né, uma influência grande no mercado, o perfil do profissional de educação física, é um perfil, é onde o cara tem que arriscar, essa é a verdade, e quando eu falo arriscar, não é o cara arriscar, não sei se aquele agachamento é bom para o aluno, eu vou tentar ele, não é isso, não é arriscar tecnicamente, é arriscar tentar fazer mais do que foi solicitado, acho que começa por aí, né, tu joga a expectativa, tem uma expectativa, eu te contratei para isso, ou quero que tu faça isso, só tu fazer isso aqui, legal, eu estou dando a minha visão como professor, mas também como gestor, né, mas cara, se tu me entregar alguma coisa que não está aqui, que eu não espero de ti, e que ninguém fez ainda, e que vai ajudar a empresa, cara, tu já é diferenciado, e tu vê muito esse, seguir o roteirinho, e quando tem que arriscar, não, tem que arriscar, até porque a gente dá a possibilidade do erro, porque o erro é normal, a gente mesmo para fazer um podcast aqui, hoje a gente passou a manhã toda, praticamente para acertar algumas coisas de microfone, que não estavam boas, e de repente alguma coisa não está legal também, e faz parte do aprendizado, é uma coisa nova para todo mundo, a forma como a gente se comunica, que a gente conversa, a gente vai fazer uma conversa mais formal, mais informal, até isso a gente teve que conversar, para decidir, isso depois com o tempo vai se tornando natural, é tudo muito tranquilo. O profissional da educação física, e que hoje, que busca um lugar bom ao sol, por suas forças, e correr atrás, o diferencial que eu enxergo, é o cara tentar, a professora, tentar ir além das expectativas, e além do que foi solicitado, tentar coisas e vai dar errado, não vai ficar bom, vai ficar ruim, mas cara, você tem que ver coisas novas, pô, que legal, olha só, que massa, entendeu? E tu viu como a gente volta na caixa, de sair de modelos pré-definidos, eu acho que assim, esse é o grande desafio, sair, por isso que eu falo, o Henrique psicólogo, Henrique, olha uma movimentação, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, para criança, então era um professor de jiu-jitsu, psicólogo infantil, e o cara é duro com as crianças, e com os pais, o cara é duro, o cara é duro, ou seja, qual que era o meu escudo, qual que era a cara, era professor de jiu-jitsu, a psicologia, ela entrou como secundária, mas me deu um diferencial, que bom, eu sou, quem é que vai trabalhar melhor artes marciais, que uma criança, se ele é uma faixa preta de jiu-jitsu, psicólogo infantil, então assim, pô, talvez se eu investisse no jiu-jitsu infantil, poderia até ter mais sucesso, do que propriamente no consultório. E o que os pais te falam, quando tu dá uma dura no pequeno? Claro, eu não dou uma dura. Sim, não sei qual é o nome que tu vai usar, para mim, tu dá uma dura. Não, é que claro, o meu xingamento, entre aspas, para quem está só ouvindo, é uma fala técnica, é uma fala técnica, e quando a gente fala algo de valor, os pais aceitam, é aquela lição, que tipo, não, não é o cala a boca, deu, fica quieto, não é isso, claro. É aquela mãe, que eu estou com o filho treinando ali no jiu-jitsu, a criança é totalmente insegura, no primeiro tombinho da criança, a mãe já põe o pé no tatame, já puxa, a criança já vai correndo, uma criança de 5, 6 anos, e ela pega o nenê, o nenê, o otto, o nenê, pega o nenê dela, de 6, 7 anos, em posição de bebezinho. De bebê. imediatamente essa mãe, ela precisa ser organizada, ela precisa ter uma fala intensa, porque esse comportamento dela é primitivo. Sim, claro. Então eu preciso ser pontual, eu preciso dar um tiro de sniper, mas vou ter um efeito, porque a mãe sabe que aquilo é ruim, mas ela não consegue. Então quando eu dou a dura, é uma dura funcional. e imediatamente, num segundo momento, eu falo não. Quando a criança vai, a criança levanta, e sem esse choro, eu sei que não machucou, mas a criança quer propor essa dinâmica infantilizadora com a mãe, e eu vou lá e corto. Só que para fazer um corte de um filho e uma mãe, fazer a castração, como diria o Freud, não é com qualquer fala. Então a minha intensidade é uma intensidade técnica, e aí o resultado é imediato. Então os pais estão muito abertos a isso. Diferente de um professor de jiu-jitsu, aqueles antigão que vai dar uma ralhada ali, a mãe, ah, meu filhinho, qual é o resultado? As crianças extremamente disciplinadas, eu falo em duas, três aulas, eu organizo mães, mãe e filho, normalmente as mães têm mais dificuldade de romper esse cordão umbilical, mas pelo envolvimento técnico a gente consegue organizar, e as mães gostam. O meu perfil sempre foi de famílias difíceis, de famílias difíceis, porque a família difícil, ela bota um muro aqui na frente, e para acessar tem que ser muito pontual. Então assim, saber que eu vou ser intenso, mas é para o bem, aí essas famílias se abrem. Sim, e essa relação de pai, de filho com mãe, ou com pai, enfim, essa superproteção, isso depois vai refletir lá na frente, sem dúvida nenhuma, na própria tomada de decisão, daquele adolescente que vira um adulto, que tem que tomar uma decisão na vida. Claro, imagina só, vamos pegar esse estereótipo, desfuncional do olhar da educação física, que é ruim, que muitas vezes as pessoas amedrontam, aí a mãezinha, não vai querer que o filho de 21, não quero que o meu filhinho faça isso, ela quer colocar o filhinho dela na coisa mais confortável possível, e aí, azar que vá de encontro com a essência dele, ela quer botar ele no bercinho, então às vezes os pais dificultam esse processo, porque para o amadurecimento a gente precisa desbravar, enquanto a gente estiver na asa dos nossos pais, a gente não consegue muito longe do que eles podem nos oferecer. Você está usando muito o exemplo de mãe, você está falando pai e mãe, ou você está falando mãe, e onde é que entra o pai nessa história? É igual, é a mesma relação ou não? Dentro da tua vivência, ou dentro do próprio consultório, ou nas aulas de jiu-jitsu, quem acompanha mais isso? Cara, se a gente for pegar uma questão científica relacional, hoje a gente não vai enquadrar nenhum papel, a mãe faz mais isso, faz mais aquilo. Dentro da minha experiência, algumas relações mãe e filho homem, a mãe muitas vezes é o agente infantilizador, onde às vezes é não dar espaço para o pai colocar alguns limites, então infantiliza, e a menina com o pai, aquela coisa assim, a minha filhinha eterna. Sim. Então a mulher, por mais adulta que seja, ela ainda tem na sua psique um núcleo infantil, ainda ela é filha, eu trabalho muito com os clientes, ele é teu pai, mas vocês são adultos, vocês são adultos, ponto. Você não pode entrar na dinâmica infantil. A mesma relação às vezes que o adolescente lá tinha com seus pais, ele ainda tem na fase adulta. Opa, não atualizou isso aqui. Então às vezes dificulta o amadurecimento e aí a tomada de decisão. Lá na frente. É, porque aí o impacto familiar se torna muito mais forte. Quando um pai fala educação física não, aí quando esse adulto tem que tomar decisão, como ele está muito conectado numa posição de dependência ainda, aquela fala do pai, mesmo que errada, ou da mãe, influencia muito. Influencia total. Eu acho que tu falou isso no início e tal, uma das coisas que é, primeiro é tu enxergar o teu ambiente, enxergar o que está acontecendo. Tá, para tudo. Deixa eu ver aqui. Realmente a fala dos meus pais, a forma que aconteceu foi assim, eu entendo hoje, porém, por ser hoje uma pessoa madura, eu sei que isso eu não quero, isso eu quero, e tal, eu vou tomar a minha decisão. Então, a partir daí eu posso dizer se eu vou arriscar alguma coisa ou não vou arriscar, mas é uma decisão madura, de realmente escolher uma nova profissão, uma primeira profissão, ou mudar de profissão, mudar de profissão. E dentro dessa realidade, de fato, são os problemas que vivenciam, e a gente, de novo, até agora a pouco a gente vai encerrar, que a educação física traz todos esses pontos que você está dizendo. E não é só a educação física, mas é que a educação física traz questões lá de trás, ou questões, o que a sociedade vai pensar, o que a tua tia, o que o teu tio, o que o teu primo, a tua prima vai pensar, o que o teu amigo vai pensar. Tu vai, daqui a pouco, tu vai conhecer alguém, aí tu conhece lá, e não sei quem, eu sou advogada, sou médico, eu sou professor. Existe sim um, existe, ponto, acabou, é assim. Mas tu, brigar e saber não, é assim que funciona. Hoje, por exemplo, sempre, isso desde sempre, quando eu pergunto qual é a minha profissão, sou professor. Eu tenho que estar mas tu é apresário, não, sou professor. Por quê? A educação física. Eu me sinto muito seguro, mas isso não foi desde lá. Sem dúvida. Isso demorou um tempo para eu me sentir seguro, eu sou professor de educação física. E alguém, às vezes, pergunta, tá, mas professor, trabalho em que academia? Trabalho na Beproa. Ah, o que tu faz lá? Sou professor. O que mais? Eu trabalho com cursos, aí pode ser que desenrole o papo, né? Se não, eu sou professor. Então, depois chega um determinado ponto que aquilo que era até então uma insegurança se torna um orgulho. Então, hoje, eu sinto como profissional da educação física, como alguém que vive a educação física há muitos anos, tu te orgulha de ser professor, né? Tu, cara, tu ensina pessoas, tu ensina as pessoas, tu é professor, as pessoas chamam de professor e professor não é pouco, né? Tu tem um título de professor, é muita coisa, né? É isso aí, mas, e tu viu que a gente volta sempre essa resistência, né? O que tu faz? Sim. A gente direto, a gente direto relaciona com a profissão. Ah, o que que tu faz? Cara, eu acordo, né? Eu, eu ajudo outras pessoas, dois molas na rua, eu cuido da minha filha, eu não me atraso pra trabalhar, né? Então, assim, é muito maior que isso, é muito maior esse olhar. E a gente fica muito preso. Ah, eu preciso de uma profissão com status social, né? Preciso satisfazer uma... Não, olha que droga, olha que droga, imagina tu nortear a tua vida pra satisfazer a expectativa do outro. Ah, não é justo. Boa. Não é justo, né? Não é justo. Não é justo. Tem tudo pra dar errado, vamos combinar. Ah, tem tudo. Tem tudo pra dar errado. A tia que vai falar, cara, a tia vai falar de qualquer coisa, de qualquer coisa. A tia tá pronta pra falar de qualquer coisa. Não, o mundo tá pronto pra dar suas opiniões, é muito mais fácil eu olhar pro outro e não olhar pra mim. Ah, para, a gente tem que seguir a nossa essência. Cara, e sabe outra coisa, assim, é impressionante, né? Tem uma coisa, igual tu falou isso, aí tu chega, em determinado momento da tua vida, tu pode comprar um carro legal, né? Né? Enfim, ainda bem que depois de alguns anos, eu pude comprar um carro bacana, pude dar pouco, enfim, investir em alguma coisa, daqui a pouco, construir a minha casa, pretendo construir e tal, e já ouvi, tá, mas tu faz o que mesmo? Educação física? Não. Não, 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 tá de sacanagem comigo. Não, não tô, tá, mas tu faz o que? Eu sou professor, tá, mas trabalho com o que? Ah, trabalho com academia, mas também em questão de cursos, a pinta não, 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 não consegue imaginar, não consegue pensar naquilo ali. E isso é muito, é, 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 é claro, hoje, depois tu te acostuma com isso, tu entende, né? E algumas vivências que eu tive, que são muito claras, ainda na minha cabeça, eu me lembro, eu tava começando a faculdade de educação física, e eu fui conhecer, eu fui numa academia pra ver como que os personagens trabalhavam, eu fui lá ver como é que era, e eu sabia que tinha um cara lá, que era amigo de um amigo de um amigo, e eu sabia que o cara tava lá, e eu fui lá, pra ver, bah, se eu conheço fulano de tal, e eu queria, depois que ele deu aula, eu vi dando aula, fiquei lá fora e tal, e depois dessa conversa, é, eu chamei ele, depois conversei com ele, ele, meu, vamos almoçar, vamos trocar uma ideia, vamos almoçar, não tem problema nenhum, pô, tranquilo, teu amigo do fulano, cara, o cara me tratou super bem, aí ele, vamos ali meu carro, aí eu, vai, entrei no carro, carro zero, cara, eu tenho uma imagem, eu tenho a imagem, do cara botando a mão no volante, um relógio bacana pra caraca, assim, ó, um relógio, e eu olhava aquilo, assim, ah, um relógio, um carro zero, e o cara era perso, e eu tava, e eu já tinha abandonado a informática, eu já tinha, sabe, eu tinha recomeçado, e vendo como é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro nessa profissão, mas se esse maluco ganha, é possível, e ele dava aula de vôlei também, se virava, o cara corria pra todos os lados, dava aula de perso, trabalhava na academia, dava aula de vôlei, ele trabalhava no clube e tal, o cara, depois eu fiquei sabendo, o cara trabalhava 24 horas por dia, né, então, tu começa a enxergar, e ver na educação física, uma coisa que, como que ele faz, e aí tu vê, assim, que no início, tu tem que trabalhar pra caralho, tem que trabalhar, tem que dar aula, tem que correr, tem que ir, não tem final de semana, não tem, velho, é assim que funciona, e aí tu vai conseguir, e depois com o tempo, claro, tu vai te, tu vai te, tu vai enxergando o teu caminho, ó, isso aqui, eu vou me direcionar, e tu cria um foco, foca naquilo ali, eu falo pra todo mundo, foca numa coisa, e meu, e vai, se não der, que pode acontecer, que tu vê, não dá, muda o quanto antes, entendeu, muda, vai pra próxima, vai pro próximo passo. Sim, por exemplo, só que a gente, nós vivemos uma geração de ansiosos, e o que que o ansioso quer? Ele quer, tudo, pular uma etapa, não, ele quer pular todas as etapas, todas as etapas, e o mundo está nos provocando ansiedade, naturalmente, a gente cai no mundo, a gente já ganha um bônus de ansiedade, né, então, esse, a inteligência emocional vai te ajudar a entender esse processo, que tu tá dizendo, cara, eu preciso no primeiro degrau, explorar ao máximo todas essas possibilidades, porque eu só vou conseguir dar o segundo passo, depois que eu conhecer isso aqui, né, depois que eu entender a base da minha profissão, aí eu dou o próximo passo, agora, não adianta querer acelerar as coisas, porque tem uma construção dentro disso, eu preciso encontrar mentores, eu preciso me questionar para sair fora da caixa, e principalmente, preciso entender as influências, e buscar algo que esteja conectado com o que eu gosto, com o que me faz bem, para eu conseguir exercer isso no dia a dia, olha a gravidade disso que eu vou falar, quando nós entramos dentro de uma formatação que não condiz com o que a gente quer, nós adoecemos, é comum a gente ver pessoas dizendo, pô, mas o cara tem tudo na vida, sim, e tá com depressão, ou mais grave ainda, ele tinha uma família linda, uma profissão, carro, viagens, e tá lá com depressão, cometeu suicídio, ele tinha tudo que a sociedade exigiu que ele tivesse, mas aquilo não fez sentido para ele, e às vezes o cara passa a vida inteira correndo atrás de algo que não condiz com a sua autenticidade, ele chega lá e está num vazio, então é muito sério, é muito sério, por isso que a gente precisa ter a coragem de dizer assim, não, eu vou fazer educação física, porque quando a gente está conectado com algo que faz bem para nós, nós nos tornamos criativos, e aí a gente consegue resolver essas questões, de botar nossa cara, de explorar, de trabalhar, porque aquilo faz um sentido para mim. Cara, eu, enfim, tem um monte, uma das coisas que a gente, que eu pretendo falar mais ainda com o Henrique, eu tenho, enfim, sempre quando a gente tem oportunidade de conversar, trocar uma ideia, a gente fala muito sobre, sobre educação de filho, e tal, e foi para esse assunto, eu tentei voltar um pouco assim, para não levar tanto para isso, mas são assuntos muito relevantes, eu acho que tem a ver com gente como ser humano, como pais. E a gente está engajado também nessa pegada de educar esses pequenos. E o que a gente está falando aqui é justamente de uma geração, a gente está falando de uma decisão, que daqui a pouquíssimo tempo, a gente vai estar do outro lado, recebendo daqui a pouco uma, não sei, uma fala, ouvindo alguma coisa, de algo que a gente vai querer ir contra, ou vai achar que não é melhor, a gente vai ter que, aí vamos lembrar desse dia, vamos lembrar desse dia. Já é bem gravado. É, bem gravado. Então, cara, eu acho que a gente tem muito papo em outras oportunidades, eu pretendo, de novo, ter uma conversa com o Henrique aqui, de outras coisas que eu já estou bolando, na continuidade dos podcasts da ABPRO, onde uma das coisas é a gente criar vários temas diferentes, a gente está falando aqui se vale a pena educação física, mas a gente vai ter podcast falando de questões técnicas, totalmente técnicas, outras, um bem legal mesmo, que a gente já está bolando e vai sair logo, que é sobre qual foi o momento da tua vida que tudo mudou, qual foi o marco zero, enfim, onde é que tudo mudou. Então, no meu caso, foi num determinado momento que eu lembro, que aconteceu isso, isso, aquilo. A gente quer ouvir das pessoas o que ela ia um dia, a gente quer, eu quero ouvir isso de ti também. Aproveitando aqui a chuva de ideias das temáticas, porque nós trouxemos alguns direcionamentos. Cara, olha, esteja aberto para esses caminhos, execute-os, que assim, cara, talvez, né, dê certo. Uma pegada legal é, ok, vamos seguir esse caminho, mas o que na minha vida pode dificultar para que eu siga isso? Boa, boa, boa. A gente falou filhos, relacionamentos, né, são dois, filhos e relacionamentos para o profissional é algo que vai interferir, né, uma questão, marido, esposa, filhos, o quanto isso vai interferir no meu dia a dia, né, eu conseguir projetar a minha inteligência como educador físico, né, no ambiente que eu estou trabalhando, do quanto, né, impacta, e veio forte hoje, influência dos pais, sim, sim, influência forte, assim, então acho que o pessoal é importante pensar bastante nisso que nós falamos, o que é meu, o que é do outro, o que é da sociedade, sabe? isso veio forte, porque é uma experiência que eu carrego, né, que muitos carregam, então, enfim, isso teria que, veio, eu sei que teria muito mais papo pela frente, né, mas aí daqui a pouco é uma consulta praticamente, aí não, daqui a pouco ele vai falar, quer saber mais, Thiago? Arrasta para cima aqui, aí não vai dar, né, então, Henrique, muito prazer, te agradeço, obrigado, chegamos, provavelmente, não sei se o homem vai estar daqui a pouco, se vai treinar, o que vai fazer, enfim, mas a gente fala aqui depois, e pessoal, agradeço mais uma vez, todo mundo que está na técnica aí, ajudando, e espero nas próximas ser tão legal quanto foi esse papo aqui, feito? Uma honra, um grande abraço, todo o time do Pro, segue lá o Henrique, Henrique psicólogo, Henrique psicólogo, Henrique psicólogo, agora eu entendi por que que é Henrique psicólogo, perfeito, tá, valeu, obrigado, até a próxima, valeu galera. Tchau,